Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo teto de preço para o PCD que resultou em uma redução de 11 mil reais no Chevrolet Tracker, então sim, o Tracker baixou de preço e a gente vai falar da nova tabela e dessas novas regras também do PCD aqui para vocês. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, vamos embora. Para se adequar ao novo teto de valores estabelecidos para vendas diretas para pessoas com deficiência, que é o PCD, visando a obtenção de descontos parciais do ISMS, a Chevrolet prometeu alterações na tabela de preços da Chevrolet Tracker. Em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2024, a mudança impactou diretamente a versão mais básica do SUV, denominada 1.0 Turbo Automática de 6 Marchas, tá? Ela não quer dizer, não tem nenhum codinome, realmente para a versão. O governo, ao reduzir o IPI para veículos com preço inferior a 120 mil reais em meados de 2023, incentivou a Jeep a lançar a versão mais básica e a Kaoa Sherry a apresentar também o Tiggo 5X Sport, ambos comercializados por R$ 119.990. Agora, com uma regulamentação, o teto para isenção do IPI para PCD permanece em R$ 200 mil, enquanto o e-limite para o ICMS passa de R$ 70 mil para R$ 120 mil. Então, por isso, eles trouxeram essas versões abaixo de R$ 120 mil. Atualmente, automóveis com valores entre R$ 70 mil e R$ 100 mil pagam ICMS parcial, aplicando sobre o motante que ultrapassa os R$ 70 mil, tá? Com a chegada de 2024, essa faixa se estende para até R$ 120 mil, permitindo que modelos como o Chevrolet Tracker 1.0 Turbo Automático de 6 Marchas se beneficiem do desconto parcial do ICMS. A versão básica do SUV, antes precificada em R$ 130.920, agora está disponível por R$ 119.900, representando uma economia de R$ 11.020, tá? As demais configurações do Chevrolet Tracker mantêm seu preço inalterado, com o Tracker LT destinado ao público em geral, partindo de R$ 136.000, tá? Cara, a versão de entrada ficou bem interessante, tá? Por esse valor. Tanto o Tracker LT, quanto as versões sem nome, tá? Para a venda direta, compartilham o mesmo motor, que é o 1.0 Turbo de 3 cilindros, capaz de oferecer 16,6 kg de torque, tá com gasolina, e 16,8 kg de torque com etanol, com potência declarada de 116 cv, independente do combustível usado, tá? A transmissão é sempre automática de 6 marchas. E aí a tabela de valor ficou o seguinte. A versão de entrada, sem nome nenhum, né? Custa agora R$ 119.900, e as outras não tiveram alterações no preço, tá? Então a LT está custando R$ 136.000, a Midnight custando R$ 146.000, temos a LTZ custando R$ 148.500, Temos a 1.2 Turbo, custando aí R$ 164.640, e a 1.2 do Premiere, né? Saindo aí por R$ 167.620. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais!